Pelo grupo C, Sapucaia recebeu Paulo de Fronten no ginásio do Uval Vieira, no distrito de Anta. E foi um jogo movimentado, com improvisos e viradas dentro de quadra. Era a estreia de Paulo de Fronten, de azul e branco. A quadra é um pouco pequena, o time de Sapucaia é um time muito forte fisicamente, e a gente trabalhou de acordo com o jogo. E se possível, eu acho que a gente sai com um resultado positivo daqui hoje. Sapucaia, com apoio da torcida, buscava a primeira vitória. Mas antes dos gols, uma baixa. O Gegê saiu com o ombro machucado. Só que ele era o único goleiro de Sapucaia, não tinha reserva. O fixo Luquinha foi para o gol. De vez em quando eu jogo, né? Fico relembrando quando era novo, os goleiros de Ulisses do Flamengo, né? A gente fica, tipo assim, querendo imitar as defesas. E até que Luquinha estava mandando bem. Mas o Pablo, ele não conseguiu parar. 1 a 0, Paulo de Fronten. Sapucaia conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com dois gols de Iago. Emoçou um pouco, porque a luta não é só dentro da quadra, a luta também é por fora. Eu tinha machucado, estava fora dos treinos, consegui voltar. E isso foi emoção demais. Para mim, poder fazer dois gols, poder ajudar Sapucaia. Na volta do intervalo, o terceiro dos donos da casa. Mas a partida estava longe de estar resolvida. Numa bela jogada individual, Brenninho descontou para Fronten. E devolvendo a virada relâmpago da primeira etapa, Giovane e Glinger colocaram o Paulo de Fronten na frente de novo. Depois, foi só segurar a pressão até o apito final. Sapucaia 3, Paulo de Fronten 4. Numa noite cheia de reviravoltas aqui em Sapucaia, a juventude e a persistência garantiram os três pontos para Paulo de Fronten. Foi uma emoção muito grande, porque começamos ganhando o jogo, sofremos o empate, tomamos a virada, depois empatamos de novo, viramos e eu pude fazer o gol da vitória. Graças a Deus, esses três pontos fora de casa, num grupo que está muito embolado, é de extrema importância. E agora é focar no jogo contra Paraty dentro de casa, que a gente sair com resultado positivo e sair na frente no grupo. Já Sapucaia precisa se recuperar no campeonato. Foi a segunda derrota em dois jogos. Infelizmente, a vitória não veio. Quero agradecer a torcida por ter vindo, comparecida ao ginásio. O time, infelizmente, está com esses desfalques, várias pessoas machucadas no time. Mas vamos trabalhar seguindo para a próxima partida tentar a vitória, porque é fora de casa.